Galera, tudo beleza? Galera, o cliente me chamou na casa dele reclamando que a água dele não tem pressão no chuveiro, nas torneiras lá, tá? Mas o pior de tudo é o chuveiro, as torneiras até que passam Mas o chuveiro, ele tá tendo muito problema com resistência, muito pouca água, tá? Daí ele pediu pra mim dar uma olhada aqui, ó Aí a gente vai ver o que a gente pode fazer pra resolver, pra pressurizar a água dele Tá? No sistema da rede Vamos colocar a água da rua, sem tirar a água da caixa, beleza? E vamos tá renovando a água da caixa também Não vamos deixar a água da caixa parada não Essa água, ela tem que circular também Ela tem que tá sendo usada também Então vamos fazer o sistema, eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês, beleza? Galera, se você tiver uma caixa com a saída ali de 50 e for válvula ida, tá? Se a sua casa for válvula ida e você dá a descarga lá e for válvula ida O sistema tá aqui dentro, ó Tá? Eu tenho aí Você pode fazer ele aqui dentro da caixa Ou fazer aqui Se você tiver espaço pra você fazer aqui, tá? E mais eu tenho, vou deixar linkado aqui embaixo, no link, tá? Na descrição do vídeo O sistema pra você dar pressão na sua caixa d'água com a saída de 50 Como essa aqui é uma caixa 3 quartos Uma saída não é 50 Eu vou mostrar pra vocês, só que agora eu vou lá Entrar debaixo do telhado ali que é mais baixo Pra poder mostrar, beleza? Aqui onde tá a caixa é mais alta E é onde a outra parte da laje aqui é mais baixa, ó Ó, tá vendo? Então a água ela vem, desce ali Pra ir lá Então tem um banheiro aqui Tem dois banheiros Um aqui, outro ali E tá sem pressão Então a gente vai fazer uma ligação aqui Pra resolver isso aí, tá? Eu vou falar pra vocês o que eu vou usar aqui Pessoal, aqui no meu caso aqui, ó Deixa eu tirar o zoom aqui No meu caso aqui, ó Eu vou usar 2T, tá? 2T e 3 quartos Porque aqui é 3 quartos a encanamento Não é 50, tá? Ó, 2T e 3 quartos Duas curvas, tá? Não joelho Eu vou usar curvas Eu não gosto de usar joelho, tá? Ó É... Duas curvas, tá? E vou usar essa válvula aqui, pessoal, ó Essa válvula aqui É uma válvula da Docol, tá? É uma válvula que você vai instalar aí E não vai ter problema Agora se você instalar essa aqui, ó Tá vendo essa aqui? Que eu não vou falar o nome Essa aqui você vai ter problema, tá? Então Às vezes Essa aqui Ela com pouco tempo Ela começa a dar retorno Da água da rua Lá dentro da sua caixa Tá? Isso aqui não Não é muito bom, não Agora essa aqui, ó Que é da Docol Tá, ó Era uma válvula de metal Tipo registro, ó Tem a frechinha, né? Que você quer que a água passe Tá? Agora eu vou instalar ali E vou mostrar pra vocês um pouquinho Então eu vou usar a válvula Tá? Docol Não vou usar da... Essa aqui Esse gatinho eu não vou usar Vou usar Docol Vou usar as conexões Ó, e essas conexões aqui Eu já vou usar Dessa aqui Mas essa aqui eu não vou usar, ó Vou usar lixa Cola Uma folhinha de serra E uns pedacinhos de cano Beleza? Vamos pro trabalho? Galera, então aqui, ó Esse aqui é o cano Que vem da caixa, ó Tá? Esse Aqui, ó Ele vem da caixa Tá? E vem pro chuveiro E vai lá pra Pra lavanderia Banheiro do fundo, tá? Ó Deixa eu focar melhor aqui Opa Pessoal Outra coisa, hein? Você vai cortar o cano aí, ó Vai dar uma vazão d'água Então eu já cortei ali Que a água da rua Tá passando ali, ó Tá vendo que tá subindo ali? Já cortei Coloquei um T ali, tá? E coloquei um T aqui Com a Com a válvula de retenção, ó Tá? Aí acontece Essa válvula de retenção Tá pra cá Do Dessa água que vai alimentar lá A parte do fundo, ó Então eu vou Se eu vou Se eu vou colocar pressão Só no chuveiro Que é essa parte aqui, ó O banho que tá ali Olha como é que eu tô Tá difícil dar banho aqui Mas tá bom Aí acontece E aquela parte lá, ó Eu não vou colocar pressão Vou deixar a água da caixa, tá? Que lá vai ficar a água da caixa Essa aqui, ó Vai passar E vai direto lá Pra as torneiras E banheiro do fundo Que é o banheirinho lá E a torneira da pila Lavanderia E só Eu vou pressurizar Só os dois chuveiros Aqui da frente Então, ó Eu já coloquei ali O T Um T aqui E a válvula de retenção aqui, ó Então Aí eu vou colocar Essas conexões Ó, já montei aqui Uma conexão aqui, ó Então o que que eu vou fazer aqui, ó Vou tá passando a água da rua Ali Pra cá, ó Passa pra cá Entendeu? Aí eu tô com a válvula de retenção Antes de É Antes da Da caixa ali, ó Entre a caixa E a água Que eu tô ligando a água da rua Então eu coloquei uma válvula de retenção ali Pra essa água da rua aqui, ó Não voltar Pra caixa, tá? Então essa água da rua aqui Que vai vir pra cá, ó Ela não vai voltar pra lá Então a água da rua vai vir Vai entrar aqui no No meu chuveiro aqui E não vai voltar pra lá E a água da caixa Vai tá sendo renovada Vai tá sendo usada Porque ela vai tá indo pra lá Beleza, galera? Vou finalizar a colagem aqui Depois a gente mostra mais um pouquinho Então tá aí, galera, ó Feito o sisteminha, tá? Ó, não usa essa aqui não, tá? Essa aqui você não usa não Usa aquela ali, ó Da Dolcol, tá? Que daí você não vai ter problema Você vai ter Ó, você vê como é que tá difícil aqui, ó O espaço meu que tá uns Trinta e cinco Quarenta centímetros Pra eu trabalhar Imagina você ter que voltar Pra ficar trocando Se você quiser Se você quiser usar também aí, pessoal Uma Umas luvas, tá? Uma Umas luvas pra você Fica mais fácil você trocar também Mas essa válvula aqui Não dá problema não, tá? Então tá aí, pessoal Ó A água da rua Vai entrar aqui, ó Tá? E vai vir pro chuveiro E não vai voltar Por causa dessa válvula E esses canos aqui, ó É os canos que vão abastecer Lá no fundo A lavanderia E um banheiro E a cozinha, tá? E vai você ficar usando A água da caixa Então a água da caixa Não vai ficar parada, tá? Vai ficar aqui É... Como lá na caixa d'água Eu não tinha como fazer lá Eu tive que fazer aqui Debaixo desse telhado aí, pessoal Ó Ó, o telhado tá aí, ó Eu tô fazendo aqui de baixo Que tal? Então é isso aí, galera, ó Pressurizando Tô pressurizando o chuveiro, tá? Peguei lá Na rua E joguei aqui Coloquei uma válvula de retoção Pra quê? Pra água não voltar Pra... Pra caixa d'água E nem voltar pra cá Beleza? Ó O dia que a água da rua acabar Essa válvula destrava E a água da caixa passa E abastece os banheiros aqui Não vai ficar sem água, tá? Ela destrava Agora ela vai ficar travada Com a água da rua Mas agora que a água da rua Acabar Se acabar Ela vai destravar E a água da caixa vai passar Beleza? Galera É isso aí Vamos finalizar lá na caixa d'água O vídeo Agora vou esperar secar, tá? Uma hora mais ou menos Depois é que eu vou soltar a água aí Pra fazer o teste Beleza? Galera, então tá ligado lá, tá? Eu vou Soltar a água Ó, a caixa d'água já Já tá cheia Tá? Agora eu vou soltar a água Vamos fazer o seguinte Antes de eu ligar a água da rua Tá vendo aqui? Não tá ligada a água da rua, ó Tá desligado, tá vendo? Não tá entrando água na boa Antes de eu ligar a água da rua Vou lá Vou mostrar pra vocês A pressão do... Da torneira E do chuveiro lá Aí depois a gente liga a água da rua E ver a pressão Do chuveiro e da torneira, tá? De... Se deu pressão mesmo ou não Beleza, galera? Vamos descer lá agora E vamos lá Ver a pressão Chegando aqui no banheiro, pessoal Só tá com a água da rua, tá? Tá sem a água da caixa Da... Da... Da água Da rua Ó, a pressão não tá ruim não, tá? Mesmo com a válvula de retenção lá, ó Não... Não tirou pressão não, tá? Ó, essa aqui é a água A água da caixa, tá? Só a caixa Eu vou ligar da rua depois Agora vamos ligar o chuveiro aqui pra ver Às vezes a pessoa fala Ah, mas aí que acabar a água da rua Vai ficar... Ah, da caixa vai... Água da rua vai ficar ruim, né? Vai dar, ó Tá vendo aí? Ó Não tem problema Só que a pressão é pouca O que acontece? O cliente quer uma pressão melhor, né? Do chuveiro dele, né? Beleza, então? Vamos lá andar no torneiro da cozinha? E todas essa aqui, galera, ó Vem que tá aqui, ó Tá vendo? Tá muito... Mas tá, só Então quando a pessoa tiver Sem água da rua Acabar a água da rua Que às vezes a água acaba Não fica um dia Ou nem isso e volta A pessoa vai tá lavando a louça Tranquilo Então como essa torneira tá meio assim, ó A gente fez essa... Essa ligação pressurizando, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês ali Uma parte que vai ficar sem... Sem ser ligada a rua, tá? Pessoal, ó Esse lavabo aqui, ó E essa lavanderia Essas duas bocas de tanque E esse lavabo aqui, ó É direto da caixa, tá? Eles não tão passando Pelo... A água da rua não vai vir em eles Esse aqui Tá só água da caixa, tá? Então esse banheiro aqui Ele vai tá mantendo O... A caixa... A água da caixa renovada, tá? Essas... Uma boca de tanque Ali tem a água da rua E ali a água da caixa Então aquela boca ali Da água da caixa E esse banheiro aqui Vai tá renovando a água A água da caixa lá Não vai ficar parada, beleza? Agora eu vou lá Soltar a água da rua Pra nós iria pressão Esse aqui não Porque esse aqui não tem... Não foi ligado Então vamos ali, ó O... O registro daqui Fica aqui fora, tá, ó Aqui, ó Tá fechado, tá, ó Vamos abrir ele Só que vamos abrir ele com cuidado Não vamos abrir ele de uma vez não, tá? Pra preencher o cano lá, mas... Beleza, ó Ó Tá, agora vamos lá ver a pressão das... Da torneira e do... De chuveiro Essa aqui primeiro Que é a mais fraquinha, pessoal, ó Agora tá na... Agora tá pressurizada, ó Ó Agora tá com água da rua Ainda tem um pouquinho de ar, ó Mostra como é que... Deu um tucho bom, hein? Tá pressurizado com água da rua Ainda tem um pouquinho de ar Nos canos, ó Tá vindo o ar aí um pouquinho Mas já já saiu o ar Só que, ó Ó Show, hein, galera Beleza? Agora vamos sair lá nos banheiros Ficou top, hein? Então, galera É... Não, pausa Agora vamos ver aqui o banheiro aqui Deixa eu sentir essa luz aqui Tá? Ó Agora tá pressurizada, ó Ó Ó Com água da rua Que é aquele sistema, tá? Vocês viram que não perdeu pressão A água da rua continua a mesma coisa Por causa da válvula Vamos ligar aqui? Ó Agora a água da rua Bem melhor O chuveiro vai aumentar muito mais tempo Beleza? Vamos finalizar o vídeo lá em cima Na caixa d'água Beleza, galera? Galera, como eu liguei a água da rua Soltei as águas Então eu tenho que dar uma revisada aqui Pra ver se não tem nenhum vazamento, tá? Se tá tudo certo Pra depois eu fechar o telhado Ah, galera Vou dar uma checada aqui, então Se não tem vazamento Né, ó Tudo certinho Ó Tudo limpo Desorganizadinho, ó Tá? Testei lá as águas Soltei as águas pra vocês verem Aí Certinho Não tem vazamento aqui, ó Né? Beleza, então Show de bola Top Aí, galera, então Show, né, ó A água da rua Tá abastecendo a caixa, tá? Ó Eu deixei o tubo de ventilação aqui dentro, ó Naquela parte da Naquela parte lá Que ficou Tem uma parte que eu não pressurizei, tá? Eu vou passar da caixa direto lá Essa água vai tá renovando, tá? Lá na Na lavanderia e no banheiro do lavado lá do fundo Beleza? Não vai ficar parada a água E vai tá renovando Eu coloquei pressão nos dois chuveiros Nos dois banheiros e na cozinha Na E na lavanderia já tem água da rua direto Que já tinha E em torneira da 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 caixa aqui, tá? Então a água vai tá renovando Galera, isso aí Gostou? É... Compartilha o vídeo aí, ó Vamos ajudar mais pessoas, tá? A caixa tá quase cheia E eu já aboia para aqui Então vocês viram a diferença aí, né, galera? Pressãozinha, ó Top Que apoia os chuveiros bacana aí no No seu banheiro Água muito fraquinha Tem nem como você colocar Agora faz esse Sistema aqui, tá? Vou deixar linkado aqui embaixo O sistema Feito dentro da caixa d'água No tubo de 50, tá? Porque daí o tubo de 50 Como você dá a descarga A água vai ser renovada Pela descarga do banheiro Galera, é isso aí Gostou do vídeo? Deixa o like Compartilha o vídeo Compartilha bastante aí, tá? E fico também com Deus E tchau Até a próxima